Opa, boa tarde, beleza? Então, a gente tá fazendo esse trabalho aí, tá? Esse trabalho pra pessoas que não estão no grupo, é R$ 35,00 cada mil seguidor. Só que quando a gente faz o trabalho de mil seguidor, também vem mais ou menos uns... Uns 10 a 15% às vezes, vem também de pessoas que curtem a página, entendeu? Que a gente distribui, sempre vem um pouco de pessoas que acabam curtindo a página. As pessoas também que se tornam seguidor através do nosso trabalho, eles acabam comentando, curtindo, compartilhando, ou seja, engajando, entendeu? Nas postagens de vocês. Então, a gente consegue fazer por R$ 25,00 pra quem é desse grupo, tá? E a gente já tá fazendo, já, bastante, bastante pessoas tá pegando aí, né? Só nessa semana aí foi, três pessoas pegaram e tem mais dois que estão finalizando aí. Eu acho que hoje mais um vai pegar, né? O pessoal sabe quem é que vai estar ouvindo o Celtic. E, só que o trabalho é lento, quando fala lento é assim, é mais ou menos 200, 300 pessoas que curtem, ou que curte não, que segue a página, né, por dia. Às vezes passa, às vezes é menos, entendeu? Mas o bom é que é um trabalho forte, entendeu? É um trabalho que é totalmente garantido. Não é um trabalho rápido, igual o da qualificação da monetização dos 60 mil minutos. Esse aí é mais rápido. Então, em dois, três dias, esse aí bate, né? Mas os seguidores, às vezes, acabam não conseguindo, a gente não consegue fazer muito rápido, porque a gente depende da boa vontade da pessoa. Mas o importante é que, contratando o serviço, a gente consegue fazer, tá bom? Até hoje, graças a Deus, nunca tivemos problema. Então, fica R$25,00 pra quem é daqui, pra quem é de fora, se qualquer amigo seu, né, que não contribui aqui no grupo, a gente acaba tendo que cobrar um pouco mais caro, tá bom? Na verdade, o preço normal desse tipo de serviço é de R$70,00, R$80,00 a R$50,00. A gente consegue fazer mais barato, porque a gente tem muito tráfego, entendeu? A gente tem mais de 50 milhões de seguidores aí, juntando todas as nossas páginas e os nossos grupos. Tá bom? Qualquer coisa, estamos por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Excelente dia aí pra vocês.